Oi gente, tava aqui pensando em novos vídeos pra gravar e eu tive a ideia de fazer uma maquiagem usando pincéis que eu não gostei, que eu não me adaptei e na verdade eu ia fazer pela terceira vez aquele vídeo de maquiagem que eu odeio, que não deu certo pra mim só que eu tive a ideia de fazer diferente, trazer pincéis, porque não são todos que eu gosto ou que eu não consigo usar, que não é prático, porque eu não me adaptei mesmo espero muito que vocês gostem desse vídeo e quem for youtuber aí faz também tipo essa tag aí porque eu nunca vi no youtube e vai que se espalha, adorei, achei demais uma ideia curte o vídeo que é importante demais e quando esse vídeo chegar a 20 mil likes eu trago uma parte 2 com alguma coisa que eu odeio deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça que eu odeio que o comentário mais curtido eu trago no próximo vídeo quem é novo no canal se inscreve aqui embaixo, me sigam lá no instagram que a maioria de vocês aí não me segue me sigam lá, mas agora sim vou chegar bem pertinho pra gente começar essa maquiagem e antes que vocês me matem quando eu mostrar algum pincel que vocês gostam, gente, pelo amor de Deus, é que não deu certo comigo às vezes pode ser que eu não sei usar ou que eu não tô acostumada, mas não é assim porque eu odeio, meu Deus, não presta não é isso, é só que eu não curto muito e o primeiro vai ser de sobrancelha, que é esse aqui da Make Me que é esse pincelzinho aqui e eu não gosto, por quê, gente? Porque ele é muito fino não sei, eu sempre uso um da MAC, cadê? não é porque é da MAC não, é porque ele é um pouquinho mais grosso vou mostrar pra vocês a diferença esse aqui é da Make Me e tá vendo como ele é bem fininho? olha a diferença com o da MAC o da MAC é bem mais gordinho e eu prefiro porque eu acho que fica mais rápido de preencher mas ele é muito bom porque ele vem com essa escovinha aqui nossa, inclusive cheia de poeira mas é esse aqui da Make Me não é que é horrível, tá? É só... peguei, assim, míseros detalhes de pincéis pra ter pra colocar aqui no vídeo mas eu vou usar aqui minha sombra e começar a preencher vou usar minha base queridinha do momento que é a fluida da Vult sério, Vult quero todas as cores porque essa aqui é a 3 porque ela não tá bem no tom, assim, do resto do meu corpo gente, olha isso aqui inclusive hoje minha mãe pensou que eu tava doente de tão branca que eu tava então vou aplicar aqui bem blogueira mas eu vou mostrar pra vocês qual que é a esponja que eu odeio será que é... caguei, caguei essa brancelha caguei essa brancelha de novo nossa, meu Deus gente, se eu não tivesse já colocado essa base beleza mas eu fiz pior ainda do que a primeira vez e uma esponja que eu odiei pra aplicar base é essa aqui que ela não é de queijinho ela tem esse formato de losango só que ela é dura ela não incha e eu acho que eu comprei ela porque eu via muito a Nath Freire que é uma maquiadora que eu adoro que faz vídeo maquiando cliente aqui no YouTube e eu sempre vi ela usando eu tenho que fazer isso logo antes que seque e suga tudo eu não sei com certeza dela deve ser outra mas eu não gosto ela é dura vocês estão vendo? meio que... ó ela tá saindo não tá ficando bonito vocês sabem eu já mostrei em outros vídeos que essa base tem uma cobertura bem boa mesmo ela sendo bem fininha mas olha só olha que acabamento feio que fica isso aqui não dá gente do céu suei aqui realmente essa esponja aqui não presta não comprem porque assim a pele ficou horrível horrível se eu continuasse com ela a maquiagem toda ia ficar horrorosa então eu apliquei com a esponjinha mesmo comprei uma nova então eu não queria roubar mas senão a maquiagem ficaria muito feia e agora eu tenho um pincel de pó que eu não gosto porque ele é muito denso tipo, tem muitas cerdas eu não sei se isso é pra ser uma coisa boa mas eu não sou muito fã de kabuki não sei, gente não me dou bem e é esse pincel aqui da Eco Tools olha o tamanho a quantidade de cerdas disso aqui nossa quanta poeira vou aplicar esse pozinho aqui da Louis Ansi que ele é bem amarelinho e eu sei lá não gosto olha só não sei pra contorno vou usar esse pincel da Vult que é o número 21 e eu não consigo me dar bem com esses pincéis assim diferentões e o modelo que eu mais gosto pra contorno é assim que encaixa direitinho esses assim já não dá não dá certo sei lá não dá tô pegando essa paleta aqui da Ruby Rose e vamos tentar ó tu aplica mas e aí já tentei usar ele também pra contorno cremoso e eu acho que a única utilidade dele seria pegar o contorno e aplicar e vir com outro e esfuma mas por que tu vai fazer isso duas vezes se tu pode vir com um pincel que esfuma e aplicar tipo não faz sentido na minha cabeça mas como eu não gosto dele vou colocar aqui talvez ó ele dá certo aqui pra esfumar que fica assim mais denso vim com o meu da Ruby Rose que é o F05 e já esfumou mas tá vendo que tá bem marcado aqui ó porque onde ele aplicou ele ficou mas ficou marcado também aqui na testa então pra mim não funciona esse estilo aqui de pincel não gosto e alguém gosta desse pincel deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que vocês usam se é pra contorno mesmo se é só pra aplicar e deu me contem pros olhos uma das minhas maiores decepções porque eu gastei 50 reais é o 143 da Dye Makeup e ele é de esfumar só que ele tem esse formato assim que vai fazendo uma pontinha eu jurava que ia ser super bom mas no meu olho nem de quando eu maquiava dava certo porque ele é muito grande o que eu mais gosto dessa marca é o 136 que ele tem um tamanho perfeito e olhem a diferença esse aqui é bem mais denso tem bem mais cerdas e bem maior esse aqui é perfeito pode ser que quem tenha o olho um pouquinho maior uma pálpebra maior dê super certo com ele mas quem tem olho pequenininho gente não dá porque ele ocupa assim toda a pálpebra mas vamos lá vou começar a maquiagem aqui com a paleta da Ruby Rose essa aqui é a paleta Be Natural e todos os tons dela são opacos então mara vou começar com esse marrom aqui e o único passo que eu consigo fazer com esse pincel é aplicar essa primeira sombra que é bem esfumada daí depois eu teria que tomar muito cuidado com ele porque senão ele pegaria lá na sobrancelha e teria que vir bem assim ó vou até tentar agora vou pegar essa sombra aqui que é um pouquinho mais escura troquei de sombra tô vindo nessa aqui que é mais escura e como eu falei não é que o pincel é ruim é que tipo entre usar esse e o 136 eu prefiro usar o outro é mais simples pra mim então não me entendem errado é só isso que eu quero dizer e deixar bem claro um pincel que eu também não gostei da Make Me que eu não sei se é pra iluminar se é pra esfumar é esse aqui ele não tem número e também não sei se é o meu que veio assim todo descabelado tá vendo que ele sei lá ele não é fofinho ele não é redondinho aqui ele tem umas cerdas assim que tão rebeldes elas tão sei lá esquisito vocês conseguem ver mas eu não lembro se ele veio em caixinha dizendo que era pra iluminador se era pra esfumar mas em comparação a esse que eu tava usando agora ó a diferença ele é bem pra olho então vou pegar aqui um pincel de iluminador ó ele é bem menor então vou usar no olho vou trocar aqui de paleta e vou pegar uma sombra mais escura ainda que é essa aqui também é da Ruby Rose e vou aplicar só aqui ó não dá pra tomar cuidado não sei não gostei vou ser muito ousada e vou fazer uma pálpebra luz acho que eu nunca fiz essa técnica mas vamos lá vou pegar esse pincel e vou colocar aqui ok ele não é o melhor pincel pra fazer isso mas eu vou ter que usar ele tô voltando com o 143 da Dye Makeup e fazendo aqui ó um pincel que quando chegou aqui em casa eu tinha adorado porque ele é muito diferente pensei que super ia facilitar nossa me babei ia facilitar minha vida que é esse pincel aqui C15 pincel pra esfumar da Macrylan tá vendo que ele tem esse formato que é pra ele encaixar direitinho rede aos cílios inferiores então vamos lá já é meio esquisito tu colocar aqui a sombra e tu encaixa e daí como é que tu vai pro lado tipo ó pegou aqui do lado então tem que tomar cuidado quem tem olho pequenininho ele pode ser que ele meu Deus que feia mas pode ser que desça muito a sombra e tu fica como eu tô me achando bem esquisita agora parece que a sombra desceu demais e eu tô com olheira então eu não achei ele um pincel fácil eu prefiro mil vezes vir com esse meu pincel aqui ó que também é da Macrylan e fazer rente aos cílios que eu tenho mais precisão do que esse aqui que é pra tu pegar uma vez só e fazer mas pode ficar assim e ele encaixa super direitinho aqui no olho mas daí não sei não sei olha só tá muito feio isso aqui e o último pincel que não é que eu odeio também é que eu prefiro usar a mão é esse aqui é o número 25 da Vult e várias maquiadoras usam ele pra aplicar glitter glitter assim em curso ou na maquiagem mesmo mas eu gosto de aplicar pigmento glitter com o dedo eu acho mais fácil e ele é muito bom pra aquele glitter bem grosso porque ele pega gruda e ele super aplica na pálpebra mas mesmo assim eu prefiro usar os dedos por isso que ele entrou nesse vídeo mas é esse pincel aqui que ele é de silicone vou pegar aqui meu pigmento 05 e olha como ele agarra e o último pincel que eu também não me dou muito bem na hora de aplicar iluminador é esse aqui A28 da Macrylan não é porque a da Macrylan é o modelo do pincel na verdade nenhum desses é por causa da marca é por causa do modelo do pincel e eu não sou muito fã dele porque eu sinto que ele não aplica ele aplica demais às vezes não consegue esfumar às vezes fica muito assim uma faixa de iluminador então eu não substituo nenhum outro por esse aqui meu vassourinha que ele super esfuma aplica fica mara mas eu vou aplicar com ele vou pegar a mesma paletinha e aplicar nossa gente olha isso aqui tá vendo vocês conseguem ver o que eu tô falando que fica aqui o contorno e aqui daí eu acho que se eu esfumo assim meio que não sei desce demais ou sobe demais aqui pro olho e com esse vídeo eu percebi o quanto a maquiagem pode mudar inteira quando tu usa pincel que tu não sabe usar ou que tu não é acostumada ou que simplesmente tu não gosta e lembrando que não é porque eu não gostei desses pincéis que vocês também não vão gostar não tô falando que a marca é ruim tanto que eu sempre uso essas marcas mas vários deles são pincéis bem diferentes que eu não sou acostumada a usar e tipo pra mim não deu certo não deu certo comenta aqui embaixo que pincel vocês não gostam não conseguem usar gente eu tô sempre lendo os comentários eu adoro responder vocês então podem comentar bastante que eu tô sempre olhando e sempre tendo coraçãozinho pra vocês espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo e até o próximo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti